Música Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lara. Hoje eu e minhas amigas vamos falar sobre adição e subtração, que são duas pontas que fazem parte das operações básicas da matemática. Então, vamos lá. A adição é basicamente uma ponta que você, que o nome mesmo já diz, de adicionar, colocar e somar. Oi, tudo bem? Meu nome é a Lara e hoje eu vou falar sobre a subtração. A subtração é diferente da adição. A adição a gente coloca e a subtração a gente retira. Música Oi, eu sou a Sara. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre adição. A adição é bem fácil de lembrar. É só lembrar de colocar, juntar e adicionar. Subtrair está relacionado a retirar e encontrar a diferença, quanto falta. Assim, ele traz um pensamento inverso da adição, utilizando o símbolo menos. Por exemplo, eu amo pulseira e aí eu ganho uma pulseira de alguém, aí eu vou lá e coloco. Então, é mais. Tipo, eu tenho 27, agora eu estou com 28. Música Tinha 26 pulseiras e deu 7 pulseiras para a nalaura. Ela ficou com 19. Isso é um exemplo da subtração. Música E esse foi o nosso vídeo sobre... Adição é subtração. Música